Música Quando a terra começou a tremer, eu saí da casa, mas tem algumas pessoas que entrou. Foi três movimentos. Um movimento assim, o primeiro movimento foi assim, o segundo foi assim, o terceiro foi assim. Em quanto tempo? 36 segundos? Sim, 36 segundos. O resultado o mundo todo conheceu em 12 de janeiro de 2010, quando centenas de milhares de haitianos morreram e mais de um milhão e meio ficou desabrigado. Foi em meio a um cenário caótico que milhares de pessoas chegaram ao país para oferecer ajuda. Quando nós chegamos aqui, nós ficamos assim, extremamente tocados pela situação das crianças. O Haiti naquela época estava numa situação drástica mesmo, praticamente não havia luz na nação. Você pega uma cidade de tamanho da Grande Belo Horizonte, que é Porto Príncipe, né? E a situação das crianças, assim, é algo terrível. Diante dessa realidade, teve início o trabalho da Operação Filipos no Haiti. A organização tem como objetivo socorrer, no Brasil e em outras nações, crianças e missionários em elevada situação de risco. Há dois anos, o grupo acompanha e investe em 150 crianças órfãs e vulneráveis, atendidas pela Igreja Eglise de la Bonovelle, localizada em um bairro de muita pobreza, em Porto Príncipe, e nas 29 crianças órfãs acolhidas pelo orfanato de Madame La Flaire. A casa de dois quartos e uma sala fica no Camp Corraio, um dos lugares escolhidos para a relocação de desabrigados pelo terremoto. Há dois anos, retiradas do centro da capital para a periferia, quase 9 mil pessoas continuam sem água encanada, esgoto e eletricidade. Mas a triste condição em que vivem essas crianças não limita os planos de quem sonha com um futuro para elas. Eu tenho a convicção que essas crianças no futuro serão jovens, e que esses jovens receberão da parte de Deus algo muito especial e serão líderes, e essa liderança vai ser uma fonte de transformação muito grande para o Haiti. Em 2012, a Operação Filipos levou uma equipe de profissionais e colaboradores para dar continuidade aos projetos iniciados no Haiti. Foram realizados o Arte que Salva, que capta recursos através da venda de quadros feitos pelas crianças haitianas, e o Profissionais Parceiros, que desta vez levou atendimento médico e odontológico, e um curso de capacitação para jovens na área de gestão de projetos. Além de tudo isso, a equipe ainda levou muitos presentes, brinquedos, roupas, comida, água, remédios, e algo com que sonhavam há muito tempo. Sonhavam aqui, dormindo todas juntas sobre este fino tapete no chão de terra. Beliches feitas sob medida chegaram para transformar o orfanato de Madame La Flare em uma verdadeira casa. Eu olhava a situação em que eu estava, mas Deus olhava o meu coração. Ele escolheu pessoas que viviam tão longe para vir e me abençoar, para vir e me abençoar naquela situação. Vocês vieram de tão longe, do Brasil, para me trazer comida, para me trazer remédios, para me trazer camas. Deus enviou vocês a este lugar e eu digo obrigada a Deus. A operação Filipe atua no Haiti em parceria com a MAIS, Missão de Apoio à Igreja Sofredora, uma organização que surgiu para prestar socorro aos haitianos logo após o terremoto de 2010. Nós viemos para ajudar a igreja, a gente acredita que Deus colocou a igreja para a igreja transformar a comunidade, só que em momentos de sofrimento, passando por crise, a igreja não consegue fazer isso. Então o objetivo é capacitá-la, ajudá-la. Nós viemos, primeiro, com ajuda humanitária, água, comida, porque as pessoas estavam dias, semanas sem comer. Depois disso começamos um trabalho de reabilitação, que foi a construção de tempos. E agora a gente passou para uma nova fase do trabalho, que é a escola de desenvolvimento comunitário. Os pastores são muito sobrecarregados, tem muito peso em cima deles. Nós estamos trabalhando com os jovens da igreja, para capacitá-los, para eles poderem ajudar os pastores e transformar a comunidade. O Brasil não está presente no país somente através de ONGs, projetos e missões. Quem também assumiu a causa dos haitianos foi o Exército Brasileiro. Em 2004 foi criada a MINUSTA, Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti. E desde então, militares brasileiros atuam no país, com o objetivo de manter a paz e garantir um ambiente seguro para a população. Nós aprendemos a amar os haitianos, especialmente as crianças, que ao passarmos nas ruas, nas nossas viaturas, elas olham desconfiadas, mas basta uma cena no nosso que se abre o sorriso. Diariamente, lidando com tantas necessidades, os militares evangélicos não se contentaram com o trabalho nas ruas e os cultos realizados na base. E o desejo de fazer algo pelo país e pela obra missionária aqui, nós acabamos realizando. Então, durante esse contingente, nós tivemos a oportunidade de construir uma escola nas montanhas, na Espinassa, de lançar as bases e, juntamente com alguns irmãos americanos, a obra está sendo tocada a obra de um orfanato aqui em Cité Soléi. E, às vezes, se a gente chega e vê uma igreja que está precisando de um apoio em Cité Soléi também, nós podemos trocar o telhado e reformar uma igreja. E não foram só os haitianos que se beneficiaram com o Ministério destes militares. Muitos colegas brasileiros também foram alcançados. O cristianismo primitivo se expandiu bastante através dos soldados que se convertiam. Aqui nós tivemos a oportunidade, só entre os militares, de batizar 15 convertidos aqui. Brasileiros. E três haitianos. Por aqui, dizem que o Brasil e o Haiti são nações irmãs. Mas a família é grande. Muitos outros países também abraçam este povo. Através da ONU, estão presentes dezenas de nações. E, depois do terremoto, o número de ONG chega a mais de 10 mil. Mas por que a situação no Haiti ainda é tão miserável? Aproximadamente 60% da população é subnutrida. E mais da metade vive abaixo da linha da pobreza. Ou seja, sobrevivem com apenas 1 dólar e 25 centos por dia. Muitos problemas são apontados, como desvio de recursos e falta de planejamento. Tatiana Rocha também acredita que a posição de superioridade de quem vem de fora seja a maior barreira para o sucesso de projetos no país. Para ela, a chave está em investir nas pessoas. Para que elas tenham uma parcela de responsabilidade na sua melhora de vida. Eu não quero chegar aqui e falar com eles que está tudo errado. E o nosso jeito, o Brasil, porque hoje eu vejo que o Brasil para o Haiti seria os Estados Unidos para a gente um tempo atrás. Era o melhor lugar do mundo para se viver, as pessoas mais perfeitas. E eu sempre penso, eu não quero que eles pensem que o Brasil é melhor do que o Haiti. Nós somos melhores que eles. O Brasil, o branco, o MLO. E esse é o cuidado que nós temos de estar sempre trabalhando com eles do jeito que eles trabalham. A gente investe no trabalho que eles já têm, naquilo que eles já fazem. Claro que futuramente nós temos um alvo com isso. Mas nós queremos que eles saibam que eles têm potencial. Porque as pessoas vêm com um projeto montado e falam, vamos fazer isso aqui. Na verdade, é para você ter que fazer o haitiano sonhar o projeto. E é assim que a Operação Filipos tem se empenhado em atuar no Haiti. O apoio ao orfanato de Madame Lafler e o trabalho infantil da Iglesia de la Bonavelle continuam. E a cada viagem, mais projetos são levantados. Em 2012, o trabalho foi grande e o saldo positivo. Mas ainda há muito o que ser feito. A missão não é uma ida, é uma vida. É o seu coração que tem que estar ali, né? Este é o nosso desafio. Este é o desafio da Igreja hoje. Fazer missões com o coração. Com o objetivo de dar um suporte ainda maior a missionários e crianças em situação de risco, a Operação Filipos lançou recentemente o Nations Help, um programa de doações que assiste inicialmente três países, Haiti, Moçambique e Nepal. Para ajudar é fácil, basta acessar o site nationshelp.org.br e contribuir com o valor que desejar. E para quem deseja, é possível fazer parte da equipe da Operação Filipos e embarcar rumo a uma experiência transcultural que certamente vai mudar a vida de quem vai e de quem fica. Vem participar na reconstrução desta nação. E não é uma coisa fácil, viu? Porque pode mudar tudo, né? Mas pode mudar tudo. Pode mudar tudo. E não é uma coisa fácil, viu? E não é uma coisa fácil, viu? E não é uma coisa fácil, viu? Porque pode mudar tudo, né? O que é isso?